Bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família E no vídeo de hoje nós vamos te falar os benefícios de se tomar um copo de vitamina de banana Aí com estômago vazio de manhã cedinho Quer aprender? Então continue assistindo ao vídeo Mas antes não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo De se inscrever aqui no nosso canal E de comentar aqui embaixo de que região você está nos assistindo E se você gosta de banana Pela lógica nutricional da alimentação saudável A soma de banana mais leite resulta em energia e disposição para o seu dia a dia Uma das receitas mais consumidas pelos brasileiros é a vitamina de banana E carrega um verdadeiro arsenal de poderes para um café da manhã poderoso e saudável Entenda agora e conheça os principais benefícios de se consumir a vitamina de banana Mas antes eu quero te contar que a banana é uma fruta rica em potássio Vitamina A e C que gera muita energia para o nosso corpo Em união com o leite deve ser de referência desnatado ou vegetal Principalmente para as pessoas com intolerância à lactose Os seus benefícios são potencializados Porque o leite é rico em cálcio, potássio e outros diversos nutrientes Importantes para o bom funcionamento do nosso corpo Força muscular e também dos ossos Para o café da manhã a vitamina de banana é uma boa pedida Para espantar aquele mau humor matinal e também nos fornecer energia Conheça agora as vantagens de se tomar a vitamina de banana no seu café da manhã 1. Neutraliza a perda de cálcio durante a mixão e constrói ossos forte 2. Bananas reduz o inchaço e protege contra diabetes tipo 2 Ajuda na perda de peso e ainda fortalece o sistema nervoso E contribui para a produção de glóbulos brancos Sim, devido a altos níveis de vitamina B e C Fonte de ferro A fruta pode estimular a produção de hemoglobina no sangue Proteína que ajuda em casos de anemia A banana é um antibiótico natural Proporcionando alívio de refluxo, acidez e até azia A vitamina de banana também Ela reserva grande quantidade de agentes antioxidantes Que proporcionam radicais livres e proteções de doenças crônicas Ingerir vitamina de banana pode diminuir a temperatura do corpo E refrescá-lo durante uma febre Ou em dias mais quentes A banana também diminui as câimbras Por conter bastante potássio e vitamina B6 e vitamina B12 Ela também é indicada para quem parou de fumar Pois ela ajuda a amenizar os efeitos aí da nicotina Sim, se você está sofrendo com dores aí no corpo Articulações, dor nas costas Que tal um copo de vitamina de banana de manhã? Sim, porque ele tem cálcio e vai ajudar a fortificar os teus ossos Receita? Aquela popular bem simples 200ml de leite e 3 bananinhas Corta, liquidifica, adoça com mel se preferir E esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo Deixe um joinha Inscreva-se no nosso canal Se você está chegando agora Não esquece também de comentar de que região você está nos assistindo Até o próximo vídeo Fique com Deus E tchau, tchau!